Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Olha só gente, eu vim aqui trazendo novidades aqui para o canal, que é essa fabricante aqui de Santa Cruz, que o nome da loja dela é Topodendo. Ela trabalha com muitas variedades aí, conjuntinhos, macaquitos, vestidos, todos, todos, por apenas R$ 8,00, gente. Muito bom o preço, tá ótimo, viu? Vestido, macaquitos e conjuntinho, né, que é o shortinho com cropped. E fica de apenas R$ 8,00, gente, tá muito bom o preço. O tecido dele é malha Londo, é uma malha que estica bastante e não fica transparente, certo? Então tá ótimo, viu gente? Essa mercadoria dela, olha com quantos modelos lindos, são variedades de modelo. Ele veste um tamanho único, gente, certo? Mas estica bastante, que essa malha Londo, ela estica muito, é adequada bastante o corpo e também não fica transparente, por apenas R$ 8,00, qualquer um desses modelos, tanto os conjuntinhos, quanto os vestidos e quanto os macaquitos, qualquer um, por apenas R$ 8,00, certo? Eles, no momento, estão trabalhando com via online, né, só atendendo online, com vendas online, que no momento, por conta da pandemia, o modo acento tá fechado, então eles só estão trabalhando agora online, por enquanto, nesse momento, certo? Aí ele faz entrega pra todo, todo o Brasil, através de excursão e transportadora, pedido mínimo é de 30 peças, certo, gente? Ele não faz correios, mas só lembrando que a gente aqui trabalhamos com a sensoria e enviamos, através de correios, a sensoria da gente. A gente tanto envia correio, quanto excursão, quanto transportadora. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da loja, certo? O link do estragão da loja e vou deixar também o WhatsApp pra sensoria. E no finalzinho do vídeo, vai ficar o WhatsApp do fornecedor pra você estar adquirindo a mercadoria com eles, tá certo? Então, na descrição vai ficar o link do estragão da loja, então corram na descrição. E agora vai aparecer o WhatsApp de venda do dono da mercadoria, que é 819-9652-7653. Falar com Juliana, eles ficam aqui no Modo Centro Santa Cruz, Setor Branco, UACA, BOX 121 e 122. Mas como a gente falou, eles no momento só estão trabalhando online, por conta da pandemia, o Modo Centro tá fechado, gente. Mas eles continuam trabalhando online, certo? E fazendo as entregas, recebendo aí os pedidos cliente. A parte de 30 peças já tá entregando, excursões e transportadoras. Eu só não faço correios, mas a gente trabalha com a sensoria e na descrição vai tá o WhatsApp da sensoria, tá certo? Então, faça suas compras e tchau, tchau!